Infelizmente o influenciador Giovanni das Rimas, do meme, e agora Giovanni, passou por uma situação bem complicada. Ele teve sua casa roubada, seu carro e suas motos. Pois é, isso aconteceu, uma situação bem complicada. Nas suas redes sociais, que passam de mais de um milhão de seguidores, ele postou um vídeo contando tudo o que aconteceu. Aí rapaziada que segue nós, entendeu? Vou estar pedindo aí a colaboração de todos. O que acontece? Fomos viajar, acabamos de chegar em casa, a situação que eu encontrei em minha casa, entendeu? Vai vendo. Nós subimos do pouco também, entendeu? Nós mora aqui em um bairro que é considerado quebrada, tá ligado? Mas mesmo assim, não existe respeito, não existe nada. Depois dessa eu tô até vazando. Graças ao meu irmão Deus, tenho uma condição pra me livrar daqui. Não vou perder tempo. Olha, entraram, vim na minha casa, levaram tudo. O que eu queria falar pra vocês, entendeu? Galera que me segue, me dá uma atenção. Levaram meu carro, uma X35 branca, vou estar deixando aí a foto, a placa. Levaram meu taigão, levaram tudo, tá ligado? Nós temos nota fiscal de tudo, nós temos a comprovação de tudo, porém levaram. Quem puder estar compartilhando, quem puder estar passando qualquer informação que nos ajude, eternamente grato. Vamos pra cima, Deus vai me honrar, tenho certeza. Geovane, após todo o ocorrido, ele teve pelo menos o seu carro recuperado e postou um vídeo contando tudo. Boa, boa tarde, rapaziada. Aí, ó, passando pra alertar vocês que o carro foi encontrado, entendeu? Graças a Deus, achamos o carro já. E agora vai ficar só as motos, entendeu? Falei só da Tiger, porém levou a XRE de manobras também, entendeu? E é isso. Agradecer todo mundo aí. Achei o carro através de um seguidor, entendeu? Não posso estar falando quem é, mas que Deus abençoe muito ele. Também, quando isso tudo acabar, pode ter certeza que todo mundo que fortaleceu, vai fortalecer também, entendeu? E de resto, nós vamos seguir procurando. Fé em Deus vai achar. Tem umas filmagens ali que vão ajudar demais. E bola pra frente, já já tá tudo em minhas mãos. Porque o que é nosso, é nosso, filho. Se Deus deu, só Deus tira. Tamo junto. Enfim, que o Geovane consiga recuperar tudo o que foi roubado. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu gostei. E se for novo por aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse.